Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou estar mostrando para vocês quais as opções que a gente tem de correção de cor para o daltonismo. Aqui é o nosso Moto G7 Play, pessoal. Você está com uma dúvida se, por exemplo, o sintoma que você sofre com questão do daltonismo, ele tem esse tipo de correção de cor no celular? Ou você precisou baixar alguma coisa por fora, algum filtro para você está fazendo esse tipo de correção de cor no seu celular? Beleza, pessoal? Então, para começar um vídeo rápido, a gente vai direto no ponto, vamos vir em configurações, a gente vem no bonequinho aqui, assistibilidade, a gente vai descer e vamos vir em correção de cor. No momento, pessoal, nesse sistema aqui só tem esse modo de correção de cor, que é o Deuteranomalia, que é do vermelho para o verde. Vou mostrar aqui para vocês, só para vocês verem que a paleta de cores, elas mudam, né? Então, basicamente, vocês podem ver que ela fica... As pessoas que não têm daltonismo vão notar a diferença e as pessoas que têm esse tipo de sintoma também vão reparar. Mas, basicamente, pessoal, algumas pessoas têm, como eu vou dizer, elas não conseguem identificar o jeito que a gente identifica a cor, por exemplo, a gente vê vermelho ou essa pessoa vê verde. Ela não está enxergando exatamente o que está sendo reproduzido, meio que tem esse... ela... não é ela, é o cérebro dela. Ela acaba confundindo esse tipo de cores. E é muito importante a gente ter esse tipo de correção de cor. Então, a gente no Moto G7 Play só tem desse nome aqui que eu não vou falar de novo, porque é um nome muito difícil. E em outros celulares, por exemplo, no meu ambiente, é... eu tenho mais dois sintomas. Eu não sei se tem mais, né? Eu não vou falar muito porque eu sou leigo, eu posso estar falando alguma coisa errada. Mas, basicamente, a medida que os celulares mais recentes vão saindo, vão vindo outras atualizações no modo de correção de cor e também nas opções de acessibilidade. Beleza, pessoal? No caso, só é essa opção que a gente tem de correção de cor para o daltonismo no nosso Moto G7 Play. Beleza, pessoal? Então, basicamente o vídeo foi esse. Eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica e até o próximo vídeo.